Olá, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Descolamento unguial, tá bom, gente? A Nath é fungo? Não sei, gente. Isso aqui tem que fazer um exame, tá? E não foi feito, a paciente não fez, ok? E geralmente, elas não fazem, tá? Então, elas chegam até a gente com a unha assim, a gente faz a retirada, né? De toda essa parte. Aconselho é um procedimento a ser feito em casa, que são cuidados, secar bem o local, né? Ter uma higienização mais, como é que eu vou dizer? Uma higienização mais focada, né? Lembrar de limpar todo dia, secar e vindo uma vez no mês pra gente poder tá fazendo essa retirada aí. E às vezes, quando o cliente aceita, a gente usa um ácido pra tá ajudando, né? Eu aconselho, às vezes, um óleo essencial, tá? E muitas pessoas me perguntam qual medicamento pra esse caso. Gente, podólogo não prescreve, não indica medicamentos, tá bom? Só quem tá autorizado a fazer isso é o médico, tá? Então, eu peço também pra que a pessoa procure um dermatologista, tá bom? Em alguns casos, como esse é mais simples, tá? Vocês já viram casos aqui bem mais complicados. Esse é um caso bem simples, tá? Essa unha, ela vai crescer rapidamente, entendeu? E eu também aconselho a pessoa a tá usando um estimulante pra unha tá crescendo, tá? Que também existe. Inclusive, eu tenho. E esse caso não demora muito, tá bom? Tratando no início, né, gente? Tudo que é tratado no início se resolve mais rápido, tá bom? E mais uma vez, falando aqui pra vocês, né? Informando que tô começando a fazer esses vídeos agora, tá? Narrando assim. Então, não estranhe se eu me perder aqui nas palavras, tá? Não tenho esse costume. Acredito que eu devo melhorar a cada dia, mas... Tá? Por enquanto, ainda eu estou tímida. Então, deem um desconto. Não me critiquem muito, ok? Também se criticar, fazer o quê, né, gente? Faz parte. Então, gente, esse procedimento é bem simples, tá? Bem comum. Então, nesse caso, eu aconselharia um ácido, fazer um pil e um guial. Por quê? Você está vendo ali o leito da unha onde eu cortei? Fica aquela pele ali esbranquiçada. Isso ali não tem como a gente retirar, tá? Com misturi, com a goivinha, nem com alicate. Tá vendo eu passando ali, a goiva ali? Então, essa parte ali, ela não sai. A gente até corta um pouquinho ali, dá uma limpadinha pra ficar esteticamente, né? Bonitinho. Porém, essa pele, se for tentar tirar, machuca. E, mas se a gente colocar um ácido e 15 dias depois a cliente ir retornando... Gente, isso sai tudo. Fica tudo muito limpo. Fica tudo muito certinho. Tá vendo? Eu consigo tirar ali um pouquinho. Essa região ali fica bem sensível, tá? Então, tem tudo isso. A Nath, por que você não fez o ácido, gente? Porque o cliente tem que me permitir fazer isso, tá? Eu não vou sair colocando produto na unha da cliente sem a permissão dela. Tá bom? Então, tem comentários aqui também de... Ah, isso aí tinha que fazer um ácido. Gente, não tinha nada. O que tem que ser feito é o que a cliente permite. Ok? Tudo bem? Então, é assim, gente. Por favor, hein? E aí, eu não deixei a minha conversa com a da paciente. Por quê? Porque, gente, a gente conversa sobre tudo. Tá? A gente pode estar conversando sobre um assunto polêmico que não é legal estar colocando aqui. Às vezes, a gente está conversando da intimidade da cliente. Porque vocês acham que o podólogo é só cuidar da unha? Não. A gente está ali para ouvir também. Tá? A pessoa, ela vem para desabafar. E não tem nenhum problema com isso, tá, gente? Eu gosto. Eu gosto de ouvir. Eu gosto que a cliente se saia bem. Se saia não, né? Saia bem da minha sala, né? Da onde eu atendo o meu espaço. Bem. Não só da unha, como psicologicamente também. Então, a gente tem todo esse cuidado, tá, gente? Não é só cuidar da unha. É cuidar da pessoa. Cuidar da privacidade. Então, quando vocês comentam aqui, querendo ouvir o que que se passa. Não. Não tem muito a ver, tá bom? Então, por isso, eu prefiro colocar musiquinha. Que também alguns de vocês não gostam. Outros gostam. Então, agora eu estou trazendo esse modelo narrado para vocês. Para ver se melhora, né? Se não tem muitas críticas. Críticas sempre vai ter. Porém, estou aqui tentando agradar a maioria. A todos é impossível. Tá bom? E também para manter vocês aqui. Porque é muito importante, tá, gente? Sou muito grata a cada um de vocês. Então, se inscreva no meu canal. Peça para vizinha se inscrever também. Assistam os vídeos. Se a minha voz incomodar e eu estiver sendo muito chata. Diminui o volume. Pega a sua caixinha de som. E coloca um vídeo, uma música, né? Legal. Para você estar ouvindo. Enquanto você assiste aí o vídeo. Que é maravilhoso, né, gente? Ver todas essas pelezinhas saindo. E aí, gente. Eu finalizo essa lâmina com o ácido. Com o ácido não, gente. Desculpa. Com o óleo essencial. Tá vendo como eu me perco nas palavras? Eu gosto de colocar um blend de óleo essencial ali. Para finalizar. Porque é uma região que fica muito sensível. Tá bom? E então, eu faço essa finalizão com óleo de girassol. Ou uma misturinha ali de óleos essenciais. Ok? Então, a gente vai para esse outro ladinho. Tá? Essa paciente, ela foi na manicure. E aí, aconteceu esse probleminha. Aí, tá, gente? Esse é um dos casos, né? Que quando eu ouço no meu... Nos comentários aqui. Que tem gente que fala, né? Que a manicure dela faz um serviço melhor que o meu. Que bom. Né? Porque muitos vêm para mim nesse estado. Tá? Que foi feito aí pela manicure. Porém, não sou contra as meninas embelezadoras, tá? São muito importantes. São muito essenciais, ela, na nossa vida. Para embelezar. Porém, é só não ir muito a fundo. Porque isso pode acontecer. Ah, Nath, nunca aconteceu comigo. A minha tira tudo e nunca aconteceu. Que maravilha. Graças a Deus. Essa daqui também nunca tinha acontecido. Só que um dia, gente, pode acontecer. E aí... É complicado. Esse caso, ele tá bem no início da infecção. Tá? Essa paciente, ela veio logo até a mim. Tem outras meninas que esperam melhorar. Acham que só foi um machucadinho de leve. E aí, esperam melhorar. E isso vai passando os dias. E o negócio vai ficando fora do controle. E quando chegam até a mim, não chegam só assim, tá? Chegam, como vocês já viram em alguns vídeos aí, bem mais complicado. Essa daqui foi esperta. Se cuido logo. Ela realmente, ó. Não tinha nenhuma pontinha lá dentro. Tá? Eu acho que foi só um machucadinho mesmo. Mas a gente tem que tirar um pouco dessa lateral, gente. Porque... Deixar ali, né? Com folga. Sem estar ali espremidinho. Gente, eu tô falando assim pra que vocês entendam. Tá bom? Então, ali eu tento tirar um pouco do esmalte, né? Que fica agarrado ali pra ficar bonitinho. Pra não ter comentário desnecessário. E ali eu faço uma revisão. Não vou ficar cutucando aqui o ferimento da cliente, tá, gente? Não vou ficar cutucando, caçando aqui o que não tem. O melhor a ser feito é só essa revisão mesmo. Tira ali a parte incomoda. Né? Limpa tudo. E depois pede pra cliente. Se ela precisar, se ela ainda não sentir incômodo, ela voltar num outro dia que esse ferimento provavelmente já vai tá mais cicatrizado. Mais saradinho. Pra gente olhar o que que realmente aconteceu. Eu tô vendo se tem alguma ponta ali ainda. Né? Que se tivesse ficar... Não sara, tá, gente? Então, não adianta você ficar colocando medicamento em casa. Fazendo e acontecendo. Que se tiver ponta de unha, isso não cicatriza. Tá bom? Pode até melhorar. Porém, depois... Volta a infeccionar de novo. Até que você vá no podolo, consiga tirar ali o que fica. Tá bom, gente? Aquele ladinho dela também ali é bem... A unha dela é bem curvada, né? Tem uma curvatura bem acentuada. Então, ali eu dou uma olhada. Se não tem muito problema, não tem por que ficar cutucando, tá, gente? Não tem que ficar mexendo no que tá quieto. Que muitas das vezes a gente quer... Ah, não, tô sentindo que tem algo incravado aqui. A cliente fala, ah, eu não sinto nada. Aí a gente vai lá e cutuca. Aí o lado que tava bom ficou ruim. Aí volta a cliente com os dois lados infeccionado. Entendeu, gente? Então, tudo, você tem que ter uma cautela. Você só tem que tirar aquilo que tá incomodando o paciente. Não tem por que você ficar cutucando o que tá quieto, o que tá bom. Ah, eu tô vendo uma pontinha. Eu não tiro, gente. Eu não mexo. Porque se não tá incomodando a cliente, pra que que eu vou ficar mexendo no que tá quieto? Não é verdade? Então, foi isso. Essa unha aí eu faço esse lixamento, tá? Porque fica essa parte amarelada. Geralmente essa cor amarelada se dá à química do esmalte, né? Ah, Nath, mas ela tava com a unha com esmalte branco. O branco também tem química, tá, gente? Isso amarela a unha. Seja qualquer cor de esmalte. Ele deixa esse aspecto quando você passa muito tempo com esmalte, tá bom? Ali não dá pra ficar lixando muito, porque o dedo da garota tá machucado, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado, tá bom, gente? Ali eu coloquei de novo o blend de óleo essencial, tá? Muitas das vezes eu não deixo o curativo, eu não faço o curativo aqui pra vocês, mas eu faço o curativo quando eu termino de gravar o vídeo, tá? Aqui ainda eu mostrei pra vocês, eu coloquei uma fitinha Coban, porque o machucado dela não era tão grave, tá? Eu só cobri ali pra ela andar na rua, não pegar nenhum tipo de poeira ali, tá? Isso foi bem simples. Inclusive, a cliente já está muito bem, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e me aguardem no próximo vídeo.